Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais Me lembro bem De falsos ocultos Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais Me lembro bem De falsos ocultos Impactante, nós seguindo o par e o luminoso Recalque pode correr bastante Me detesta, contesta, só não testa Que eu sou traçante Adiante, nós seguimos mais Percebe que o flow encaixa Maloqueiro fora da caixa Croco no peito, recuso no jeito Mantendo o respeito Tá santa até as faixas Nós é pouco pra entender Pronto pra te surpreender Tem que aprender Que mesmo na escuridão Replete o clarão Nós é direção Não paga pra ver No topo depois dessa ladeira Cansei de dar moral pra rampeira Foda-se a vizinha fofoqueira Pra esses covardes que é sem humildade Foda-se o level hard pra você comer poeira Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais Me lembro bem De falsos ocultos Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais Me lembro bem De falsos ocultos Que eu trai Consagração Nós foi pra rua na labuta e conquistou o cifrão Ao contrário dos que são fome Se contenta comigo olha só Vou me contentar com os meus em boas condição Sonhar vim pegar a fita Dada de milhão E hoje nós faz milhão Usando a voz de pistola Sonhar vim o dia da boca ser patrão Mas vim que minha boca vale mais que qualquer droga Quem para no tempo é relógio quebrado Por isso busco me adiantar o tempo todo Pois aquele que se enlute no momento Jamais alcançara progresso duradou A transportação de uma quebrada pra outra Sempre foi de chinelo ou de rabeira Por isso o Zé Pobrimer já habitaram os vidas loucas Girando a sentir toda tocando a naveira Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais Mas me lembro bem de falso O soco da vida já não é a mesma Vi vários julgando com a certeza Cholotado na palestra Subó, fulco, fulco, Deus guia meus passos Sei que é meu escudo Vida sofrida Lembra as noites na pizzaria Muita luta pra vencer a corrida Não é fácil Vários falou muito mas não vi um fracasso Mas hoje eu vou de inovação Venti dois dois de canhão A tia lá da rua de taro Não queria não só porque viu a evolução Os menor é que não tá mais a pé Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais Me lembro bem de falso O soco da vida Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais Me lembro bem de falso O soco da vida Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais Me lembro bem de falso O soco da vida Quantas vezes que eu sou da ladeira Descalço pegando uma rabeira Hoje de nave noiva Parando tudo mais